Calma, bichado. O Rababi, mó brecha, hein, mano? Olha o que eu achei na sua festa. Calma, bicho. Vou falar de uma vila toda. Bonita, deixa eu passar o dedo. Olha aí. Ó, pra não falar que é mentira aí, ó. Na festa mesmo, ó. Renan, o Gota, aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo, né? Olha aí, ó. Ó. Ó mancada aí.